Música Era minhas mãos, minha mulher e eu Vivi a mão dos quatro anos que a alegria Juntou-se a família, mas o bravo é bem Encarnação do mundo aquela Era minhas mãos, minha mulher e eu Vivi a mão dos quatro anos que a alegria Juntou-se a família, mas o bravo é bem Encarnação do mundo aquela Era minhas mãos, minha mulher e eu Era minhas mãos, minha mulher e eu